Então, com a soja lá nas alturas, mas o dólar ecoando, como é que eu faço, hein? Você faz o seguinte, você ouve esse rapaz que nós vamos colocar agora no ar e aprenda sozinho, individualmente, a fazer suas opções a futuro lá nas bolsas. Então, nesse instante, eu chamo para, com os seus esclarecimentos, Maurício Bellinello, muito boa tarde. Fala, João. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo novo convite. Aqui é um prazer estar conversando com você e com a sua audiência. Já vamos deixar claro que é todo dia, tá bom, Maurício Bellinello? Tá bom. Compromisso. Viu, Maurício? Então tá, nós vamos aproveitar, esclarecer e responder perguntas. Então, assim, eu estou colocando uma explicação que o produtor tem que saber quando ele trabalhar com opções, porque ele sabe trabalhar com opções no mercado físico, o direito de comprar, o direito de vender, mas o futuro tem a vantagem de você mudar de ideia ou fazer uma estratégia diferente. Você não está livre. Isso que é o importante, o central das opções a futuro. A futuro significa que você está livre, não preso na mercadoria. Preso, está livre no papel, faz uma estratégia, uma outra estratégia, muda de opinião, etc. Aí tem uma voz comum que diz assim, olha, você tem que saber se é mais caro ou mais barato, se o dinheiro está dentro, fora ou abaixo do... Se você está dentro do dinheiro, acima do dinheiro, abaixo do dinheiro. Como é que é essa história? Explica pra mim. Isso é uma expressão que vem do mercado de opções. Quando a gente vai escolher qual o preço que a gente pretende travar ou montar uma estratégia ou alguma coisa do tipo, o que a gente chama de dentro do dinheiro são opções que estão no valor de face agora, do ativo que você está querendo travar, operacionalizar o café, a soja, se for te proteger além do preço, ou seja, você já começa com algum bônus da proteção de cara, ele está dentro do dinheiro. Quer dizer que, literalmente, por exemplo, a soja está R$ 170 a saca, por exemplo. Se eu proteger a R$ 180, mais do que ela custa, então, literalmente, eu estou dentro do dinheiro, eu estou protegendo além do que ela vale hoje. Se for no dinheiro, é exatamente no preço que está agora. E se for fora do dinheiro, você está protegendo numa distância além, ou seja, menos do que o preço se encontra agora. Então, é isso, são expressões típicas do mercado de opções, em qualquer mercado de opções, na verdade, não só em comodos. Vamos dar um exemplo mais simples, vamos pegar um dinheiro qualquer, vou botar aí R$ 700 para a saca de café, está mais, deixa que suba, mas vamos pegar. Aliás, vamos falar em R$ 800, lá do cafeicultor, R$ 800, que bom. Eu estou vendo lá na frente R$ 800. O que eu devo fazer? Se eu faço no dinheiro, eu estou fazendo uma opção mais barata? Explique para a gente. Se você fizer no dinheiro, você está protegendo R$ 800, que é o preço que está agora. Então, você é literalmente na linha d'água, que a gente chama, ou seja, no preço exato agora. Se você proteger dentro do dinheiro, quer dizer que você vai proteger num preço mais caro do que está agora. Você vai ganhar, ou pelo menos procurar ganhar, mais do que está pagando agora. Então, é dentro do dinheiro. E se você quiser fazer uma proteção abaixo, ou seja, eu vou botar R$ 800, mas eu quero proteger em R$ 700, por exemplo, então você está fora do dinheiro. Uma proteção inferior ao preço de face. E aí você paga menos. Paga menos. Quanto mais para dentro do dinheiro, literalmente, quanto maior a vantagem que você tiver, financeiramente falando, mais cara fica a operação. Quanto menor a profundidade que você pretende, menor o tamanho da defesa ou da operação que se pretende, mais fora do dinheiro ela está. E mais barata ela fica. Então, nós pegamos o preço médio do café, só para como exemplo, de R$ 800. Aí o meu olho cresceu, eu quero, vou marcar R$ 900. Só que do outro lado tem gente, um monte de gente boba, né? É, só você. Só eu que sou esperto. Aí o cara vai falar assim, tá bom, eu te garanto R$ 900, mas você me paga um prêmio acima ardido. Agora, se eu fizer dentro do dinheiro, fica quase elas por elas, né, Mônio? É, por assim dizer, só para dar um exemplo, se ela está R$ 800 agora e você proteger a R$ 900, o mercado vai te cobrar a diferença entre o preço de agora e o preço que você quer, R$ 100, mais o prêmio. Então você não foge do prêmio, não tem como. É por isso que ninguém faz proteções dentro do dinheiro, porque elas ficam tão caras que não faz nenhum sentido você fazer isso. Proteções no dinheiro, que é aquele do preço que está agora, são proteções que começam a ficar interessantes, mas ainda um pouco caras, né? E, obviamente, fora do dinheiro, começam a ficar operações muito mais baratas. São essas que eu costumo estruturar para os meus clientes e para os meus alunos, como eles estruturarem, porque literalmente você vai se utilizar, de como o preço do mercado está oscilando com perspectivas à frente, para você literalmente conseguir se adiantar aos preços. Vamos passar para um outro esclarecimento. O que o Maurício Bellinello vai fazer conosco aqui no nosso canal do YouTube é criar uma sala para fazer essa introdução a esse mercado de opções a futuro, que a gente não está inventando nada agora, só estamos tentando esclarecer, mas com um diferencial fantástico. O Maurício sempre vai dizer para você o seguinte, você vai trabalhar sozinho por conta própria, individualmente. Não tem ninguém pegando na mãozinha, não tem intermediário, você não vai pagar pau para ninguém, você vai fazer sozinho. Aí eu pergunto, então, Maurício, eu até perguntei isso, mas eu estou aqui no Mato Dentro, eu sou coitadinho e tal, será que eu consigo fazer isso? Consegue? Se eu faço, eu não sou produtor e faço. Eu estou em Curitiba, mas qualquer um com a técnica adequada, sabendo do que está fazendo e tendo uma internet que funcione na hora que você precisa fazer, porque ela nem tem que funcionar o tempo inteiro, ela pode funcionar só na hora que você precisar. Você pode montar em qualquer momento isso, qualquer um, tem alunos meus agora aqui também, que nunca fizeram isso na vida, não são produtores. E por que eu estou falando isso? Se alguém que não é produtor consegue fazer, o produtor também consegue. E eu não estou falando de produtores grandes, né? Os grandes, na verdade, os grandes já fazem, faz muito tempo. Na verdade, eles estão comprando as fazendas dos menores exatamente porque eles sabem. E só para comentar um assunto importante, acho bom falar sobre isso, no Brasil, por exemplo, muito agricultor comemora quando o Banco do Brasil lança uma linha de crédito igual agora para financiar a safra, mas nos Estados Unidos, por exemplo, onde os agricultores conhecem essas ferramentas que eu estou falando, enquanto no Brasil ninguém faz, nos Estados Unidos mais de 70% dos agricultores fazem uso dessas ferramentas, 70% mais fazem esse uso. E, portanto, não precisam recorrer a financiamentos governamentais, porque eles mesmos têm bons controles das suas finanças e dominam as suas culturas. Quando, infelizmente, no Brasil, a gente acaba por ter uma... A dívida de uma produção fica para a próxima safra que vai bancar outra dívida, ou seja, você fica numa boleira que se estende por décadas. A única forma de você conseguir fazer isso é você não deixar na mão do mercado a sorte que deveria ser sua, de lidar com o dinheiro que entra e que sai. E quando você tem um controle financeiro do mercado, da safra que você vende, se você fizer isso bem, a chance de você nunca mais ter que recorrer obrigatoriamente a um financiamento de alguém que queira financiar é muito grande, porque é assim que funciona nos países que têm agricultura desenvolvida do ponto de vista do agricultor que conhece as ferramentas. É o que a gente está querendo dizer aqui, que eu peguei o exemplo do café, mas isso é uma ferramenta para todas as commodities agrícolas praticadas no país, a independência do produtor. E nós estamos tirando as dúvidas. O Marcos Locatelli, por exemplo, Maurício disse assim, sou produtor de soja, uma vez vendi soja a futuro. Nem tinha plantado e fechei a 450 dólares a arroba. E quando colhi estava 430, ganhei dinheiro, só que entreguei a soja no tempo certo. Isso foi mercado de futuro, não sei se ele fez mercado a termo, mas nós estamos falando de outra coisa, né Maurício? Explique aí. Ele não explicou exatamente como ele travou, se foi no contrato, se foi nas opções, então eu não sei te dizer, mas o que o Marcos comentou ali, que eu acho que é o grande... É o que eu falei, travar o preço, a ferramenta está lá. Travou na opção, no contrato futuro, está disponível, mesmo numa NDF, que você também consegue agrícola hoje em dia. Mas isso não quer dizer nada, se você não souber a melhor hora de travar. Porque a grande diferença não está no travamento em si, está sabendo, pô, o preço agora é um preço muito favorável para travamento. Então, se eu fizer agora, a chance de eu não ter problemas no futuro é enorme, né? Então, o meu ponto é exatamente esse. É a gente não ter preocupação no futuro, de por onde eu estou travando, né? Então, o que eu acho que o Marcos fez aqui, que foi uma decisão muito inteligente, ele travou num preço mais alto. Quando tinha que fazer a entrega, o preço estava baixo, ou seja, ele recebeu mais do que ele teria que receber se ele tivesse que vender à vista, né? O Paulo Roberto Renzi, lá de Bandeirantes, nosso amigo, está dizendo, o que o Maurício está dando aí é uma aula financeira e não econômica. Já o Douglas Fernandes Ribeiro diz assim, o Maurício está mudando a vida de seus alunos e, em breve, dos agricultores brasileiros. O Paulo Roberto volta a dizer, é isso que está faltando para o produtor rural brasileiro. Parabéns a todos nós. E o Fernando Saito diz assim, participe, pessoal. O Maurício é super didático e muda a vida das pessoas mesmo. Então, o Douglas Fernandes manda uma boa tarde para todos vocês. Eu tenho uma mensagem em inglês aqui, dizendo que a Education Usant Technology Engineer, enfim, um nice vídeo da International Markets Going Up, Going Green. Sei lá, muito bem. Going Green. Isso daí. Estamos indo. Bom, chega, chega, senão a gente não encerra o programa 14 horas. Consegui encerrar o programa conforme o combinado. Maurício Bellinello, amanhã temos mais aulas, portanto. Isso aí. Eu quero só aproveitar, então, só para terminar aqui e dar um tchau para as pessoas. Concordo com o Paulo Rens ali, que o importante é as pessoas... Educação política e econômica é uma coisa. Educação do bolso para dentro é a que mais importa. Porque o meu viés político, o meu viés econômico muda toda hora. A minha produção, a saca de soja que está no campo ali não é sujeita a flutuações. Eu não deveria ser. É sobre isso que se trata. Então, lembrando, você que quer conhecer mais conteúdos também, me segue lá no Instagram, arroba Maurício Bellinello. Estou sempre lá à disposição, tenho muito conteúdo também. E continuaremos aqui nos próximos dias, batendo um papo diário nesse mesmo... Ô Maurício, espera um pouquinho só. Veja o que o Marcos Locatelli acrescentou. Agora sim veio o X da questão. Este ano, perdi, vendi a 310 a soja antecipada e agora está a 460. Então, ele devia ter feito uma opção, né? É, você fez o travamento... Desculpa comentar, Marcos, e não é para... É bom para que a gente saiba como funciona. Você fez o travamento do pior tipo que existe. Você não se deixou uma opção para que se o mercado subisse, você ganhasse com o preço. Então, o seu problema não foi ter travado a 310. Você encontrou um bom momento e travou. O problema é que você não deixou nenhuma forma de você ganhar no financeiro, no dinheiro, caso o mercado subisse. Então, é isso. Você pode travar, não tem problema. Vai na cooperativa na hora que precisa, ou mesmo por causa do dinheiro que você eventualmente vai levantar antecipado. Isso não te impede de fazer estruturas no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, de Chicago, Nova York, para ganhar dinheiro, vá ao mercado para onde ele vá. É isso que a gente ensina, é isso que eu ensino todo dia para os meus alunos, como fazer uso desse tipo de ferramenta, tá bom? E de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Preço Firme Corretora diz assim, somos corretores, mas encho a boca para te dar os parabéns, Maurício. Beleza? Obrigado, obrigado mesmo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Tem muita gente séria e muita gente afim mesmo de querer que o agricultor não fique ilhado numa condição que muitas vezes não tem saída para ele, né? Especialmente em momentos difíceis, em épocas difíceis como as que a gente vive, dinheiro é uma coisa importante. Então, lembra, você sempre tem a possibilidade de encontrar uma melhor saída. Sempre. Só que precisa conhecer a técnica, não tem jeito. Não é de graça e não é fácil. Mas, como eu já falei, nos Estados Unidos, 70% dos agricultores, dos pequenos aos gigantes, fazem uso dessas ferramentas. Que tal se a gente começasse a ser alguma coisa nesse mesmo caminho no Brasil, né, João? Que tal a gente começar a ser independentes, né, Maurício? Deixar o dinheiro aqui dentro, né? Ficar no dinheiro, né? Maurício Bellinello. Exatamente. Amanhã e sempre vamos em frente aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço, João. Uma ótima tarde para todos. Muito bem. Só para lembrar, nós estamos com essa ideia de ter aqui o Maurício Bellinello numa sala do Tempo e Dinheiro aqui do YouTube, uma sala especial, um chat, né? Para que haja uma troca de informações, o Maurício vai dar um curso de introdução às opções ao futuro. Depois, aí a operação é para frente, aí é uma questão profissional dele. Mas aqui conosco, no Tempo e Dinheiro do YouTube, vai ter uma sala especial para você tirar as suas dúvidas, aprender, né? Então, se inscreva e torne-se membro do Tempo e Dinheiro.